Olha o meu marido a filmar, olha para ele. Ei, a filma-me também, o seu marido. Olha, filma melhor que o nosso cameraman. Estou-lhe a dizer. Filma melhor que este. Olha ali, a pinta, aquele plano. Ali, coisas, não é? O nosso, olha o nosso. Olha o nosso, tudo à banada. Venha cá! Venha cá! Venha cá, venha cá. Como é que ele chama? Moreira. Oh, Moreira! Moreira, faça-me um favor. Você filma muito bem, hein? Moreirazão, você filma muito bem. Não se importa de filmar antes de você ir ao programa? Não, não. É uma filma lá com esta. Filma lá. Vai lá, Moreira, bora. Vai, Moreira, vai, vai. Bora, Moreira. Agora o que é, Caratas? Toma, Moreira, vai. É sério, uma casada. Bora, Moreira. O homem é uma casada. E agora? Agora aponte para mim, aponte para mim. Olha aqui, banda Moreira. Bora, Moreira. Está bem, não está? É, agora aos pés. Exato, os pés. Exatamente. Vais tomar um café, não é? Olha, vou ir tomar um café, já venho, então. Olha aqui. Eita, Moreira. Não, não vamos também. Eu vou ir comer um... Suba, suba à câmara. Vou tomar um cafezinho, já venho. Olha, a câmera vai tomar um café. Ganda, Moreira. Ganda plano. Vai a assobiar e tudo. E aí, é o Moreira, vai a assobiar e tudo. Olha, vais ter emprego. Ganda Moreira. Moreira, isto é um ganda plano, não é? Aham. Moreira, está muito bem. Vá, sorria para a câmara. Está bem, Moreira. Aí, caralho, não é? Aí, aparece o Portugal assim radical. Ganda Moreira. Está contratado, Moreira. Está lá daí. Está lá daí. Esta câmara é sua, sou Moreira. Vire para onde você quiser, mostre o que você quiser. Exatamente, sou Moreira. Pronto. É isso, sou Moreira. Boa. É isso, olha a sua mulher toda bonita. Espera aí, mas olha, eu vou falar com a sua mulher e você não sai sempre na câmara nela, porque é você que está a dar a sua mulher. Se você foge... Cama com ela? Não, não. Não vai nada para a cama com ela. Está na... A câmara... O que você está nervoso? Não fica. A câmara tem que estar sempre com ela. Depois os espectadores não vêm lá em casa. Olha lá, o realizador está a falar consigo. Quem é o resolidor, aquele? Não. Este é o seu colega, caralho. Este é o seu colega. O realizador está lá dentro. Você daí não... Está ali, olha ali. Está ali, olha ali, está ali. Está ali, está ali.